Chico viu e viu bastante o que ele gostava de ganhar do Corinthians, hein Chico? Boa noite. Ah, era um inferno, viu? Eu ia ver esse jogo com meu pai, geralmente com meu pai. Mas nessa aí eu já era garotão, tinha 18 anos, então dava pra ir sozinho, né? Numa boa, né? Pagava, viu? Outra vez eu falei que eu entrava de graça, que eu pulava lá dentro do Pacaembu, por aquela ladeirinha que tem do lado direito. Esse não, eu já pagava. Tava começando a ser jornalista, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Era um sufoco. Parece que ele tava em todos os lugares do campo, cara. Era uma coisa surreal, né? Surreal como o Pelé jogava e contra, principalmente contra o Corinthians. Mas só que tem uma coisa, hein? Esse jogo aí pode ter uma vingança, hein? Pode ser a vingança do Corinthians, hein? Você não pode por esperar. Inclusive a batalha Rivelin-Pelé, que todo mundo no Parque São Jorge dizia que o Rivelin era o Pelé branco, né? Então, quer dizer, Pelé só teve Pelé e Rivelin só teve Rivelin, né? Branco ou preto, tanto faz como tanto fez. E é bom lembrar que nesse jogo, os dois já tinham sido campeões juntos, campeões do mundo, né? Em 70. E o Rivelin já tinha jogado como camisa 10 do Brasil na Copa de 74, usando a camisa que foi do Pelé. Você consegue imaginar isso, Vapenta? Boa noite. Boa noite. Primeiro que eu nasci 13 de março de 74, né? Você era bem pequenininho. É, mas aí eu, ao longo do tempo, eu fico olhando 13 de março de 74. Isso é muito legal, assim. Sabe que eu gosto de história da bola, principalmente as origens, né? Porque muita gente, muitos jogadores jogam rápido e não querem saber quem é o passado. E eu tô olhando aqui, Flávio, a escalação, você falou do Rivelin e o Pelé já sendo campeão do mundo. O Ado já era campeão do mundo. Isso. No Coríntio, Zé Maria, Baldock e Brito. Baldock também e Brito também. E Vladimir. O Vladimir tinha jogado na cena. Não, ainda não, mas iria jogar. Quer dizer, eu nasci em 13 de março de 74, esse jogo foi 29 de setembro de 74. E eu ainda continuo fazendo alguns eventos com alguns deles jogando. O Vladimir joga até hoje nos eventos. O Ado vai em alguns eventos aí. Isso por parte do Corinthians. Por parte lá do Santos, o Edu Jonas, né? Que depois volta a ser campeão em 77 com o Corinthians de novo. E a história que eu fiquei sabendo, quando o Pelé jogou, o Corinthians nunca ganhou o título. É verdade? Quando o Pelé estava em ativar. O Pelé entrou em 57 e parou em 74. E o Corinthians... 54, 77. Enquanto o Negão estava na ativa. E uma história legal que o Rivelino me conta. O Rivelino também faz eventos comigo. O Rivelino falava assim pra mim. Ele falou, meu aniversário, 13 de março. Fiz um jogo lá no União dos Operais, na Vila Maria. Todo mundo sentado. Aí está o Dino, o Sânio e o Rivelino sentados na mesa, né? Aí eu fui lá. Sentei na mesa dele. Ele falou, o que você está fazendo aqui nessa mesa? Eu falei, é meu aniversário. Ele vai sentar com você. Não, não, não. Sua mesa é aquela lá. A minha é essa aqui. Só o Dino pode sentar aqui. Eu digo, quem é? Que mesa? Estavam o Chulapa, a Taliba e o Ezequiel. Ele falou, vai pra aquela mesa. Então, quer dizer assim, o Rivelino, de um lado, Pelé do outro, o Chico falou, pode ter vingança, né, Chico? Pode ter vingança. E aqui, ó, está em campo também o Vaguinho, que jogou na despedida do Pelé pela seleção brasileira, em 72, dois anos antes desse jogo. Claudio Adão, hein? Claudio Adão. Que era um garoto. Muita coisa boa, hein, Garrafa? Ah, muita coisa boa. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. E um detalhe, né, Santos, Pelé e Corinthians têm uma química. Não tem jeito. Porque não dá pra imaginar o Santos de Pelé sem o Corinthians. Como o Chico destacou, o Pelé com o Santos foi o carrasco literal do Corinthians. Várias vezes. Várias vezes. Então, a nossa produção está de parabéns. Pinsou o último clássico, o último encontro do Pelé contra o Corinthians, com o Rivelino e com todas essas feras que vocês falaram. Eu estou louco pra ver, pra ver a entrada em campo. Porque o Rivelino uma vez falou pra mim, eu subia primeiro com o Corinthians, pra ver ele. Não tinha esse propaganda todo aqui dentro da camisa, né? Eu ficava olhando assim, como é que eu vou ganhar desses negão, cara? Entrava o Lima, Pelé, Claudio Adão, Edu. E esse jogo teve... Ele tinha todo branco, o homem de pobre todo branco, né? É verdade. E esse jogo teve tamanha importância, que o Pelé foi homenageado pela torcida do Corinthians, né? Pela torcida do Corinthians. Os jogadores do Corinthians entraram com faixa, porque a gente também foi pesquisar aí, conhecer um pouquinho da história. Eu tinha sete anos. Foi realmente... É um jogo histórico, não tem jeito. Parabéns à nossa produção. É um calabouca, né? Um calabouca, né? Vocês falam de história? Vou pedir um negócio de história. Pelé comemorava o gol assim, né? Sabe o que é isso? Um Corinthians e Santos. O Corinthians ganhando do Santos, 2x0, 3x0. Não sei lá quanto. O Corinthians ganhando. E a torcida tirando sarro do Pelé. Tinha os caras que eram inocentes, né? Ah, como é que era? O Santos vai, vira o jogo, mete um 7x4 no Corinthians e ele fazia gol e gritava. Vocês imaginam o que ele falava. Está aqui. Isso é um palavrão. Que virou uma marca mundial de comemoração de gol. Ele criou essa comemoração em homenagem. Por isso que a gente fala que essa história do Santos com o Pelé, o Pelé com o Santos, não seria tudo o que é, claro, com todo o glamour que tem, se não fosse o Corinthians.